Mais 5 minutos de jogo aqui, intenso, pessoal. Quem ganhar vai pra final. Quem ganhar aqui vai pra final. Não, não, não. O time do... O time do Natal só tem um jogo. O time do Natal só tem um jogo. Dois jogos, fi. Ele ganhou o primeiro jogo nos pênaltis, esqueceu? Nos pênaltis. Trave, trave. Não pode bater na trave. Calma aí, Mivan. Espera a voltagem. Quer dizer... Eles têm que torcer por os devastadores. Não, eles não estão. Os feteceiros não estão. Eles têm que torcer por os devastadores. O empate. É encarado, vamos, não? Lito! Para com isso, Luiz. Vou agarrar a mão, você. Puxa, os cunhos pra dentro, que toca, né? Não, não tem problema. Lito. Parou, filho. Parou, me passa. O que é isso? Aí, quando eu não quero ir, quando eu não me bando, eu me bando, porra, sabe? Tá no chão. Aí vem o time dos feiticeiros. Luiz, para, olha. Adianta, bate pressado. Não saiu, não. 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 Vitor, lindo. Passe para o Mibanza. Devolve tinta ali, quase que passinho. Juninho, sai jogando. Pintala. Vitor vem na marcação. Ele toca. Luiz na trave. Vitor sai jogando com o Mibanza. Mibanza toca. Vitor bate o Trivela, velho. Volta ali no Mibanza. Juninho bloqueia, toca. Feijão, Juninho bate. Juninho não dá gol. Segue 0x0. Pera, é só acabar esse jogo aqui, pô. O que é fazer o Leopoldo? Vamos. Calma, vem. Viu isso? É que ela pediu o Leopoldo fez, cara. Olhou, tocou? Na mim, não pode você. Oi! Ah, ah, ah! Não pode, não pode. Ah! Ele é louco! O que é na boleira, não? Oi! Ah, não, ninguém quer tomar tosê, não. Eu quero. Tô, tô aqui. Luiz, os feiticeiros precisam muito dessa vitória. Juninho, toca. Luiz, você lança ali. Juninho tenta. Acaba conseguindo ficar com a bola ainda. Devolve aqui na defesa. Luiz, tem uma achada linda. Não saiu. Quer dizer, não sai. Juninho me banza cercando ele. Ele tenta passar, mas o Vitor bloqueia. Vitor, demora um pouco pra decidir. Juiz não deu nada. Juninho, da Lígia calcanhar. Luiz, quase que ele perde ali. Não, 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 não. 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 Pronto. Pronto. Ó, falta dois minutos. Se não sair gol, vai acabar. O Pãozinho esperando aqui, ó. Ué, Jovem. Cuidado com isso daí, Luiz tenta, me banza, Juninho, bloqueia. Luizito suado. Toca, não, não toca aqui. Luizito suado. Luizito suado, marca, me banza. Olha lá, depois fala que toca a sua família doeta. Aí, Luizinho, gingado, Congo, Vibra. Com a sua mãozinha, ele para. Olha, dá um corte secamente seco. Toca de calcanhar. Luizito, com a sua calma, rola para trás. Me banzeando o Ronaldo. Ginga no estilo do quadrado, ele faz ali ser gingado colombiano. E divra de novo, toca mesmo quando ele está na trave. E aí, Luizinho, ele vai vir com contra-ataque. Que o Juninho consegue jogar bola na cabeça da sua mãe. Falta 40 segundos para acabar. 40 segundos é sério. 40 segundos. Já passou muito tempo esse jogo, Juninho. O Ibanza é um corte lindo. Com sua experiência. Com sua experiência, ele prende. Ladrão. Chega ladrão. Ele bate de longe na bota. O gol mudou ali, galera. Deixa eu colocar tudo dele. Deixa eu colocar tudo dele. Ibanza. É a hora do tudo ou nada. Tudo ou nada para ele. Ele xinga, consegue achar um espaço. Joga demais. Toca, Vitor. Jogou em cima da linha. Último lance. Jogo emocionante. Sai do gol aqui. Eu tô aqui. Ibanza. Focô, Vitor. Eu tô aqui. Revolução acabou. Ele tá dando no gol. 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 Olha, olha pra você. Ô, Jonathan. Meu Deus. Para você estar, mulher. Cada um tá com três pontos. Então vamos fazer o certo. Zero um. Primeiro que sair, Jessica. Vai ver quem vai sair. É mesmo. Primeiro que sair, tá na final. Não, não vai dar pra saber. Não vai dar muito gol. Zero um. Quem sair, tá na final. E os dois, decide. Vai, vai, vai. Eu acho isso. Eu acho isso. Sabe por quê? Vai ter que ser na sorte. Sai. Vamos. Semifinal. Semifinal. Semifinal vocês dois já. Vocês dois na semifinal. Semifinal. Foi na sorte. Todo mundo viu que foi na sorte. Semifinal seu time contra o do Belling. Calma aí. É de três minutos. Cês minutos, filho. Começou a semifinal. Me bansa já mais um a zero. O gol mais rápido. Um dos gols mais rápido da história do canal. semifinal os devastadores contra os guerreiros, galera. Tira o copo dali, tira o copo. Pelo, mano, vai quebrar aquele copo ali, filho. Vai cair, vai cair, mano. Ali, o copo ali em cima do... O bagulho ali vai quebrar, me faz com a sua mão ali. Sem falta. Ó, dois tempos de um, dois tempos de um. Sem falta, sem falta. É, para de gritar, gente. Para de gritar, cara. Amarelo, é isso. É isso. Daqui, fala. Bem, bate de dedo para fora. E continua o jogo. Nathan rola, Vito. Ele protegendo o BL em cima dele. Vito para, tenta. Tenta ali um corte lindo. Me banza, dá um corte seco. No estilo colombiano, ele vai para cima. Vito, com essa tranquilidade, acaba tomando empate. Um a um. E a semifinal começou quente demais. E o time do me banza que começa a ganhar aqui? Me banza. Para, pensa. É isso. Xinga. Manda um beijinho ali. Se vingando do Belim. Isso. Ele quita. Ô, cuidado para não estragar essa casa, gente. Para não fazer aquele vídeo, cara, do pequenino. Fica grande, cara. Fica, vou já. Coloca ela ali dentro, ali, Sembastinho. Dentro da casinha, Sembastinho. Não foi. Não foi. Vito! Agora foi, Sembastinho. O segundo foi, o segundo foi. Continua. Oh, Sembastinho. Você está bacalhando? Calma, eu vou gerar tudo. Calma, filho. É dois tempos, cara. É dois tempos direitos. É dois tempos direitos. Por que tem que ir embora com a mão? Porra, calma. Olha lá, que é a bola. Olha lá, a bola está errada, João. A bola está errada. A bola tem que chamar para a roca. Calma, calma, a piada. Calma, calma. Oh, para os dois. Ah, não me bate. No começo, não é só, não vai tomar o... Não vai, Mané, você é doido. Beli, pra imovite. Olha. Rinha. Ia quer a bola, não é? Continua. Ia quer a bola. Ia quer a bola. Rinha. Falta, falta já, Beli. Para por isso, pá. Os caras estão achando que é jogo de verdade Você é doido Os caras com raiva é doente de cachorro Vocês tem que se tratar, mano Ria Ria Ô cara, cara a cara com o goleiro ali Enchendo o pé, Juiz Fala pra ele parar de descer o pé Fala com ele, com aquele cidadão ali Fala pro Natan parar de descer o pé Não vê se tem nesse dedo, Juiz O cara aqui, sem goleiro nenhum Você é doido, velho Eu quero que ele fale Ele quer que eu bote nele Isso é agressão Isso é agressão Pelo, pelo Segue 2x1 pro time do Mibic Que banja, galera Belém, opa Opa 2x2, foi gol, mano É só agressão É só agressão É só agressão É só agressão It's no gol, no gol Bateu na bota Ele falou que o árbitro de vídeo Falou que bateu na bola Não, não, chega, vamos jogar Vai, 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 vai Já, não, não Os caras têm que respeitar Marca o tempo, já foi 3 minutos Não, aí 2 minutos Tá acabando Os caras querem ficar gritando É só uma brincadeira, cara Mãe, mesmo assim, tem que respeitar a sua decisão Você é o juiz O cara quer ficar cheio de graça Eu falei ainda Começou o jogo, ele atrapalhou O cara tá igual a Nossa Senhora Cheio de graça Mãe, rapidão Sente e dá mais um grito Você bate Eu juro por Deus Eu juro por Deus Não, vai sem querer Desculpa 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 Eu faço a média pra você Ver se esbringar Você fica de sacanagem Desculpa Desculpa, por favor Filhos Que tá mais um grito Eu vou vim botar lá Pra não pegar a bola E descreitar Tá bom Deixa eu mostrar pra ele Deixa eu mostrar pra ele Um jogo Um jogo mais silencioso Agora que a mãe do Ninjá ficou Bolada Tá 2x2 Valendo vaga na final Os devastadores Contra os guerreiros Quem será que vai passar? Me bando Dá um corte lindo E faz um bolaço Isso Balotelli Balotelli cercando ele Balotelli tenta roubar Balotelli olha Balotelli muito inspirado Balotelli 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 Calma aí Sai da frente né Sai da frente né Fica aqui pra separar Bola na área Vitor Olha o Juninho Deu um de juízo ali galera Juninho virou juiz Traga Fica 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 2 minutos já cresce 2 minutos já cresce 2 minutos O jogo é 1 minuto O cara do 2 minuto Já cresce Nossa A mesma coisa do jogo é fiquem 40 minutos Isso da 50 minutos já cresce O acréscimo maior que o tempo do jogo Olha Não deixa cair Ai meu Deus, tira daí cara! Foi nada, foi nada, solta a bola! Joga a bola! Joga a bola! Joga a bola! Amaral! 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 Por que cara? Amaral! 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 Não! Não! Ele jogou! Ele jogou! Se você tomar primeiro, ele é expulso! Eu não encostei na bola! Um minuto! Falta um minuto só! No primeiro senhor! No segundo senhor! Joga fio! Joga fio! Tudo misturado! É! Tudo misturado! A gente não sabia! Aê! 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 Joga a bola Biel! A gente tem que atrapalhar o chão. O filho falou pra andar! Oh, só um pouco! Mas só! Vamos trabalhar! O que é que ele fez? Sabe o que ele fez? O tema muito pequeno! Olha aqui, olha aqui! Olha que eu peguei uma pessoa ali! Sabe aqui? Sabe aqui? Sabe aqui? Vamos ao meu tempo! Se que tem um monte aqui em cima proteger a minha porta nós vamos à sentada! Um minuto! Não vai! Um minuto! Tá vendo? Um minuto! Não me roubaram! O Fito sabe, cara! O Fito sabe! O Fito! Vamos lá! Vamos lá! O minuto não, tá? Não! Não, não! É, ó, calma aí. O juiz que não é cito, é uma mão aqui. O Jônito que chamou ele, filho, é auxiliar. É auxiliar. Faz o gol, Vitor. Fora, Vitor. Acabou. Já deu um minuto já, Fano. É o juiz que se acontece. O Jônito, o Jônito, o Jônito. 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 o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? nada, nada acabou o que é isso? o que é isso? calma, calma calma não ele bateu no no ele bateu no parou, parou vamos jogar na casa vamos jogar na casa vamos jogar na bola não acabou esse nome calma aí bora, bora, continua parou, parou, parou parou, parou parou, parou cai spuso spuso de novo amarela amarela no boro cai calma ele vai levantar dá pra levantar? dá dá bora calma não é melhor Olha os caras... Desce! Entra no lugar do Mibanzo, Solange! Entra no lugar do Mibanzo, Solange! Desce! Não, não vai ser o meu time! Dois vermelhos! Dois vermelhos! Dois vermelhos no jogo é expuso do futebol, filho! É de um agir, assim! É de um agir, assim! É de um agir, acabou! Acabou, meu pessoal! Não, não! É um agir! Fica! Vai embaixo, hein! Fica! 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 Só bola, só bola! Vitor jogando sozinho! Abre! Fica! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí 4 e 5 a 4 5 a 4 Pênalti 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 pra acabar 4 a 4 pênalti Faz o esquema ali Luiz Diminui o gol Dá bola Dá bola É baixa Bota a bola aí Eu acertei Tu decide Tu decide caraca Vitor Eles tão achando que é jogo de verdade Isso daqui rapaz Ninguém gosta de perder não Vai 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 Os jogos tão daqui Desce né gente tem dois chutes Vitor Tá autorizado ele bate Pra fora Árvore de Natan É a sua vez Tá chegando Natal Eu já vou comprar minha árvore de Natan É Vai Natan Calma Concentra Natan concentrado Usando seu cérebro Para fazer esse gol Para fazer esse gol Ele sorri Mas ele tá muito focado Ele sabe que é Oportunidade muito grande Milhões de pessoas assistindo Ele bate Foi gol Foi gol Foi gol Ela tem que passar Ela tem que passar lisinha para o gol sem vacina Aqui e aqui e bem na minha casa O hábito de vídeo deu trave Vai Vitor 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 cita para fora Vai gente vou cobrando rapidinho Cobrando Bely faz o gol Segura 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 O Jonathan autorizou pode ir Errou Acabou 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 Isso Vai Ficar A bola Por favor A bola Dá bola Melhor 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 Merhor Melhor Fica no teu campo Fica no teu campo Fica no teu campo Falta Não Coloque Falta Não Coloque Coloque Outra Agora Final galera Os guerreiros contra os feiticeiros Juninho já vem marcado em cima dele Ele sai Vai, bate, bate rapidinho Luizinho Debre lindamente E sai o gol Os feiticeiros Dos guerreiros Luiz prende e olha O jogo começa a ficar tenso Juninho passa Tenta um golaço Mas Belinho trava Juninho toca Luiz Juninho está na área Ele olha Tenta o gol Travado A bola Está em jogo Luiz olhou Vamos ver o que ele vai fazer Tem dois cercando Juninho gira Tentando ele fazer uma magia Para Luiz pede Ele rola Luiz tenta Mas Belinho bloqueia Juninho seguindo Natan caracara Ele faz segundo Valeu Valeu Ele está na segunda linha Soca Ele toca Natan sinta Juiz não dá nada Você está com medo Você está com medo do Luiz Você está com medo do Luiz Eu já vou 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 Ele diminui Dois a um Sai jogando Belinho Sim enchei Sim enchei Belinho Sim enchei nada Olha aí Para quem é isso Cara Belinho bate para fora O jogo está rolando Luiz consegue uma saída linda Eu nem tento passar Acabei errando Belinho chuta para fora Está em jogo Está valendo isso tudo aí Belinho para Bate contra a parede Bota nele Ele protege Tenta uma saída linda Juninho cercando ele Luiz chega Juiz não deu nada Caralho Continua o jogo Aqui é isso Olha lá É isso Juiz Nada deu Juninho e Belinho cercando ele Aí ele faz uma xingada linda Toca Pediu Devolução para ele Belinho tira Depois cantei Eu gritei Eu gritei Eu gritei Eu gritei Aqui ó Para Para Perce esse bicho Eu gritei com alguém Eu gritei Olha você também é o peidão Olha você também é o peidão Tu pega o puta livre Ele está aqui na ná Para Acabando E eu não peidão Vai parar Vai parar Vai parar É o jogo O que é isso? O que é isso? É o primeiro que não vai para casa. É isso? É isso? O que é isso? É isso? O que é isso?